Olá pessoal, estou aqui no Hearthstone de novo e vou tentar jogar do lich rei com o sacerdote montei um deck aqui de meio controle com um dragão o principal aqui foi essa carta aqui, que é a palavra sombria para ela estar controlando no turno 7 e compartilhar todas as cartas dele é onde eu tenho a chance de ganhar dele eu pus algumas cartas repetidas só para ver no meu deck aqui para tentar suportar um pouco o dano dele porque eu percebi assim, o sacerdote enche a mão, mas enche a mão e fica sempre colocando bicho bicho, 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 bicho você tem que ter um dano de área muito forte aqui para controlar ele beleza por enquanto está de boa aqui é, eu tenho que ir eu pus duas cartas dessas né o que é que é essa aqui? o inverno chegou está frio custo 4 não tenho nada que presta custo 4 não tenho nada que presta custo 4 se eu colocar isso aqui, posso encher minha mão de lixo né nossa nossa, estou com muita mão carta isso não pode continuar isso não pode continuar isso não pode continuar minha mão está cheia demais fica que eu estou com carta demais nossa, eu fiz besteira aquela hora né nossa é, vou tirar essa carta de... a carta não compensa que ela me arrebentou ali que ela me arrebentou ali bem que compensa a carta dele aqui né espíritos, eu guiarei vocês no início do seu turno eu destruí um Lacaia nossa que maldição olha só quanta carta meu eu estou ferrado literalmente eu estou olha só que sorte olha só eu achei entre aspas né porque vai encher a mesa vou tomar 5 de dano vou limpar 4 restaura 12 de vida nossa e eu não vejo carta na minha mão meu daquela hora eu nossa só veio magia eu não vejo carta e eu estou com a mão cheia aqui de tralha nossa custo 4 ó sorte minha essa é tem que ter mana o suficiente tem que fazer alguma coisa aí nossa 6 6 4 6 4 4 eu estou tomando dano demais olha 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 é sacanagem que ele faz isso meu ele está sem carta de repente ele fica tudo forte ah meu o cara faz milagre as vezes não olha olha ele já tem dano letal em mim não isso aí foi pilantragem esse cara olha olha põe essa carta custou sério eu tenho que ver eu percebi espera aí deixa eu desistir aqui ele está com eu estou com o cartão muito alta não espera aí desiste aqui Eu tenho que controlar a mesa dele ali no comecinho. Nem que eu sacrifique um pouquinho mais ali. Eu sei, eu vou tirar uma cartinha aqui, ó. Pera aí. Eu tô com umas cartas muito altas aqui, ó. Ó, esse aqui não tá valendo a pena. Esse aqui é copiar o deck dele. Desculpa, ali, 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 ali. Esse aqui também não. Eu vou colocar esse aqui, ó. Cadê? Curso 3. Aqui eu tenho que tentar controlar um pouco a mesa, viu? Deixa eu ver o dragão aqui. Aqui, ó. Essa aqui é boa. Acho que como eu tô aqui. Eu tenho essa, essa. Comecinho aqui, beleza. Esse aqui é um monte de 12. Tem um dragão e tal. Esse dano ele aqui. Tá muito dano. E aqui eu tenho, tá vendo? Muito pesado, ó. Olha quanto cara pesada aqui, ó. Vou tirar esse aqui. Vou colocar um outro dragão aqui. Deixa eu ver se tem um custo... O dragão aqui é um custo 3, custo 2. Beleza. Só pra segurar o comecinho. Não. Ah, faltou uma carta ainda. Custo 4. Custo 2. Custo 0. É, porque ele tava... Eu vou passar a carta aqui, ó. Vai precisar mais vida. Tem um dragão com... Peraí. Ah. Isso aqui tem uma cartinha aqui com custo mais baixo. Bem que isso aqui também é interessante isso aqui, né? Pra eu ficar bufando. Mas eu tenho que ter uma carta mais... Ah, quer ver? Tem uma carta aqui com custo 4. Que não pode ser algo de fetício nem de... Não, isso aqui também não. Vou mostrar pra vocês qual que é a carta que eu queria jogar. Investida. Eu acho que é um custo 4 também. Já fui esse daqui. Já um dragão desse. Deixa eu só... Tô só aqui. Custo 4 é bastante. Tem uma... Tem uma carta ainda. Aqui, ó. Vou pôr isso aqui. Que não pode ser algo de fetiço. Copio o ataque é vida de um lacaio. Copio o ataque é vida de um lacaio. Hum. Não. Nossa, eu tô com bastante lendário aqui, né? 4 mais 4. Olha ali. Ah, caralho. Vou pôr isso aqui, ó. Vamos lá. Agora eu acho que vai. Tô com muitas cartas, viu? Agora eu acho que vai. Vamos lá, gente. O bicho é pelão. Eu tenho que ficar limpando a mesa sempre. Com o Alderson, você deixar o bicho na mesa com ele, nossa, ele sai... Ele se arrebenta. Vamos lá. Agora que você vai... Eu tenho que ficar esperto só com minhas cartas que estão dobradas, né? Vamos ver. A mão não tá tão ruim, entendeu? Só que eu preciso dessa carta aqui, ó. Se não vim, eu danço, né? É, dragão tem aqui um dragão só. Então eu ainda não posso ficar sem tirar todos os dragões, senão eu fico... É, o Lich Rei. É, o Lich Rei. Ok. Você está de brincadeira? Mas aqui você não vai bater na minha cara, filha. Você pode fazer... Olha que saca... Olha a pilantragem desse desgraçado. Nossa Senhora. Era uma vez. Vamos ver... A pilantragem... Ixi, fazendo três cartas aqui. O inverno chegou. Está frio. Ok. Eu vou matar... Vou matar essa. Opa, na verdade não. Bate-bate... Soba três... Dois... Cinco. Três, cinco. É, de qualquer maneira eu... O caminho das trevas é meu destino. O que... É, de qualquer maneira eu entupře? Eu vou fazer você mudar. Mas já jogando gelo? Olha só o pilantra. Já jogando gelo. Escolhendo um lacar L.A, destrua esse lacar L.A. O caminho das trevas é do meu destino. Minha mão também veio. Se vir a carta lá, eu consigo fazer alguma coisa. Não! Incrivelmente horrível veio essa aqui. Vamos lá. Aquela cartinha lá. Eu vou desistir aqui. Tem uma carta que não valeu a pena. Essa carta aqui. Esse robôzinho aqui. Tem bastante vida, mas ele... Não fica viva. Tem alguma coisa aqui que dê... Já sei o que vou roubar. Tem uma carta que vale a pena. Vamos lá. O robôzinho não valeu a pena. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem uma carta muito melhor que ele. Aham, aham, aham. Pereninha! Pereninha... Ovo, um guêbos, um guêbos, guêbos, um guêbos! Isso também, bacana. 2 anos diária. Explosión Isso aqui é um rato? Posso evitar ele jogar muita coisa na minha mão. Igual aquele set barracinho que lá quando ele bufa . posso puxar jogar na mão ali é vou fazer isso aqui e posso impedir de fazer muita coisa com essa carta que já tinha aqui porque ele pode não bufar mais não veio a casa né chadon não veio chadon tendo em um só lá beleza ver ó meu querido amigos redson jones você tem que me pergunto é agora não deixa lá pra frente que você é de mim com essa carta aqui e vemos mais baixa chover com 2 bom 2 aqui pode segurar um pouquinho a onda tem um dragãozinho aqui beleza vamos ver como vai ser posso pôr ali para colocar um barra 2 eu tô com uma boa boa mão de presença ali ok não bate em mim o que é que ele bate aí bom eu consigo dar uma tiradinha aí beleza receba atributos equivalentes aos da sua arma eu tenho que limpar aqui né custo 5 custo 5 vamos colocar o dragão aqui não ai caçamba eu fui passar meu teatro que dá uma raiva isso aqui você põe o mouse não era pra fazer isso entendeu custo 6 eu consigo lidar com esse cara ai consigo lidar bem com esse cara aqui bem que se eu jogar isso aqui eu vou ter mais redução de mana né eu tô no sete se ele tiver da minha área aqui tô no sete tô bem aqui viu puta que pariu meu dá uma raiva esse cara seguinte vamos pensar no seguinte consigo limpar a mesa ou posso jogar o 4 com 3 de dano vamos lá sai da frente eu podia ter limpa eu podia ter limpa esse aqui mas ele vai voltar se ele voltar eu vou ter esse aqui e eu vou ter aquilo também eu tenho oito eu tenho esse e esse tá vendo reduzo põe a arma bate no eu ia bater no 5-5 vou ver como é que ele vai reduzir ali tirou o que eu ia imaginar ok então é o seguinte vamos pôr esse aqui para destruir tudo né primeiro botou esse esse dele aí botou esse se ele bater aqui eu danço 3 esse aqui não tem arma e eu não quero que ele bata em mim entendeu não quero que ele bata em mim Por que você joga gelo, meu? Como você joga esse gelo? Olha ali isso. Outro gelo, outro bicho maldito, meu? Duas revascas em sequência, joga gelo. Agora que eu vou ver se vai ter bicho aí, vai. Você vê que a coisa foi fadonha, né? O Mestre Sama. O caminho das trevas é meu destino. Fico vivo, fico vivo, compro três cartas, agora eu tenho que começar a fazer milagre aqui. Eu tenho que fazer sabe o que? Ah, eu tenho que limpar a mesa dele, preciso. Vamos lá. Vou fazer você mudar de ideia. Melhora a mentalização, começar a... Vamos ver. Eu vou ter que tirar... Esse, esse. Ok. Esse. Deu pra ti. Menos quatro. Paldito. Vai congelar quem? Tem dobrado ali? Nem sei se tem um drake, um draco ainda. Ai ai ai. Não, pior que é o seguinte, ó. Se eu jogar isso aqui, ele fica com seis. Dá doze. Quatro. Sobra seis. O que eu faço com seis? Sobra seis. O que eu faço com seis? Nada. Não, mas vai restaurar doze, vai restaurar vinte e quatro, né? É. Mas se eu pôs isso aqui, ia provocar... Você queria fazer isso aqui, ó? Quatro, oito? Acho que sim, hein? Será que sim? É. Blum, blum. Aí. Deu pra ti. Iniciar espantabilificação. Menos cinco. Ok. Puta que... Que pariu, meu. Vamos lá. Não sei se eu perco esse direto. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Porque aqui eu já li. Falta qual? Falta qual? Eu fiz só que ele tire um? Não! Aproveite e pense bem o que fez. Não! Olha o que ele colocou aqui. Ai, meu Deus do céu. Sete. Espíritos. Eu guiarei vocês. Nossa. Tá difícil aqui, hein, gente? O pior... De tudo... É que eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou ter que pôr aqui. Jogar aqui. Ah, eu preciso dessa carta aqui, ó. Essa aqui, ó. Esse Drake aqui, ó. Vai, por favor. Senão eu vou tomar um nabo, se não for essa carta. Aê! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Mas eu não tinha. Mas eu tinha aqui, pelo menos pra... É impossível! É impossível! É impossível! É impossível! Eu não sei. Mas eu ganhei desse maldito aqui, ó. Tá louco! Esse foi difícil, gente. Bom, como já tinha ganho dele... Você conseguiu! Consegui foi um sufoco, né? Foi difícil. Esse cara aqui foi difícil. Acho que o Alduin foi um pé no saco pra ganhar dele, viu, gente? Vamo lá. Vou mostrar aqui. Agora vou mostrar o baralho aqui. Ó. Fica até bonitinho aí o cara, né? É, maldito. Foi difícil ganhar de você, mas ganhei. Alduin, ou ceifador sombrio. O corpo do jovem príncipe se dissolveu nas sombras. Agora eu posso ver. Disse ele, os olhos ardendo em chamas azuladas. Quanta inocência eu tiver. Bom, agora vou mostrar aqui o deck, né? Que foi difícil. Vamo lá. Para o deckzinho. Que foi um deck bizarro. Que fui mexendo, né? Mas vou mostrar pra vocês o deck que eu montei aqui, né? Você viu que o dragão ali fica meio... Esquece muita coisa. Vamos ver. Card principal, tá? A clériga, você põe uma desse. Acabei não usando a palavra do poder, mas tudo bem. Esse aqui você viu que aguentou os trancos, né? Um agente. Essa aqui bacaninha. Aqui foi bom pra... O ratinho ali. Ahn... Foi bom... É... Entrada só foi bom. Esse aqui foi... O Bran foi bacana. Foi dando bastante dano lá. Algumas técnicas aqui. O Draco. Legal. O Guardião. Esse aqui... Esse Percanóide aqui. Pra dar uns... Furo do vento e escuro divino pro pessoal. Essa aqui... Essa carta é a principal. Você tem que ter duas no deck. É essencial. Porque você lida... Fácil na mão no turno 7 com ela. Esse aqui, né? Pra dar... Um pouco mais de vida. Esse aqui pra ser com o agente. Pra pegar uma carta dele, né? Quem sabe você pegar uma carta boa. O Draco pra comprar carta. Essa aqui é o que eu... Me arrependi um pouquinho, hein? Fiquei indo, indo, indo. Mas tudo bem. Deixei duas aqui pra até trocar. O Imperador Taurissan. Foi bom. Porque consegui também usar... O... Alexstrasza, né? No turno 8. Ainda consegui... Dar mais vida pra mim. Poção. Acabei não usando. Né? Eu acho que essa poção aqui não seria necessário usar, tá? Mas aí pode pensar um pouco. Morrendo. Que não usei também. Porque fui lá no finalzinho. Você viu que foi possível. Essas turistas eu comprei um. Confessadora. Foi bacaninha no finalzinho. Essa aqui. Não acabei usando. Nem acabei usando. Alexstrasza. Estátua também não usei. E nem a Isera. Sigo que tava fazendo muita coisa com o deck, né gente? Dá... Dá pra brincar aí. Bom, espero que tenham gostado aí dos meus sofrimentos. Até a próxima aí, pessoal. Valeu. Se inscreve no canal aí. Dá os likes e comentários. Que sempre vão estar jogando o Hearthstone. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.